Todo mundo sarrando, vai! Os moleques são sinistros, e não são de bobeira, há trezentos por hora sim! Sarra pra esquerda, sarra pra direita, sarra pra esquerda, sarra pra direita sim! Sarrei! 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 As meninas e os meninos estão dançando essa treta, de burpa sim, das antigas sim! Sarra pra esquerda, sarra pra direita, sarra pra esquerda, sarra pra direita sim! Sarrei! Sarrei! Sarrei!